Eu te convido a respirar, a contemplar esse momento presente A perceber o presente que é viver no presente Então simplesmente experimente inspirar lento e profundamente pelo baixo ventre Sentindo o ar entrar e sair, deixe a sua expiração ser um pouco mais prolongada E vá observando como o seu corpo reage a esse estado de presença A esse estado em que você está oportunizando estar aqui e agora Sinta os seus braços Sinta as suas mãos Direcione a atenção agora para os seus joelhos Como é que está o seu joelho? Tudo bem com ele? Toque nos seus joelhos Direcione a atenção para as suas pernas As suas coxas Como estão as suas pernas? Alguma doa aí, algum incômodo? Então direcione a atenção, um toque nas suas pernas As batatas das pernas Direcione a atenção para os seus pés Que te carregam pela vida Sinta o piso do seu pé Como é que está? Sinta o seu tornozelo Direcione a atenção agora para o dedão do seu pé Como é que está o dedão do seu pé? Seu pé direito Direcione a energia Sua atenção Olhando para ele Sentindo a presença dele no seu corpo Direcione agora a atenção para o dedão do pé esquerdo Sinta a sua presença Agradeça Pela importância dele Em te carregar também pela vida Por fazer parte do seu corpo Direcione a atenção para as suas mãos Esfregue um pouco as suas mãos Sinta a textura Já sentiu a textura das suas mãos? Como é que está a textura das suas mãos hoje? Está fria, está quente Está suada Está áspera Está macia Então sinta um pouco a sua mão Sinta os seus dedos Toque nos seus dedos Sinta o seu nariz agora Toque no seu nariz Direcione a sua atenção para o seu nariz Está tudo bem com ele? Você já sentiu a textura do seu nariz? Ele está seco? Está molhado? Está oleoso? Está ressacado? Como é que está ele? Aproveite e toque no seu corpo Aqui debaixo dos seus olhos Está no seu rosto Sinta a textura do seu rosto Sua testa? Como é que está a sua testa? Está suada? Está seca? Está áspera? Está relaxada? Estão aqui nas suas têmporas Nas suas sobrancelhas Você sabe por que as suas sobrancelhas estão aí? Veja quanta sabedoria ele protegendo do suor Dos líquidos Seus cílios estão aí o tempo todo cuidando de você Então olhe para a inteligência que é o seu corpo Desfrute dela Suas orelhas Toque nas suas orelhas O papel da importância dos seus ouvidos Veja como o seu corpo é maravilhoso Como ele é inteligente Desfrute da presença Desfrute de estar com você Curta estar com você Ter momentos para ficar só E se tocar no seu corpo Olhar com atenção Com amor Com reverência para ele